Olá malta, eu sou a Mariana Silva e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é o meu segundo dia aqui em Londres e eu vou gravar tudo para vocês, vou fazer um vlog da minha viagem aqui a Londres. Olha para as caudas, são tão lindas, sério, e está um frio, deixa eu mostrar um frio, não estou a durar. Agora vamos passear e vou-vos mostrar tudo, fiquem aqui. Já sabem, deixem o vosso like, ativem o sininho, deem like, tudo isso, que é para eu conseguir chegar a mais gente. Este é o meu outfit, eu coloquei aqui a minha mala, assim por dentro, e está muito frio, olha, tem aquele solzinho, tá amor. Estão aqui, olha, não, estou deixando o seu carro e não cheguei a ficar para cima, mas tem o meu sino. Estão aqui, olha, estou deixando o seu carro e não cheguei a ficar para cima, mas tem o meu sino. E o meu estilo do zero. Almoçinho, estamos a comer comida brasileira Estamos aqui, já almoçamos e agora estamos aqui a passear Deve ter o sítio das mulheres Tem as duas caras? É bom, tem um sabor estranho É bom, não é? É bom, não é? Eles dizem que é só chocolate Achas que é só chocolate? Meu nome é de Que é a galera, então vai comer Eu vou lá e o meu negócio A gente vai lá e o meu negócio Ai que dia Eu tenho aqui milhão Milhão Faz então o teu olhar sexy, de gatinha, devagarzinho, bem atraente. Parece de fisbotox, os lábios dela estão tão top. Que atraente, Mariana. Vocês errem muito, eu rio. Olá, malta, hoje é dia 27, hoje vamos passear pelo centro de Londres, ontem fomos ao centro de Oxford. Não mostrei assim muita coisa, mas depois nós vamos lá outra vez e vou-vos mostrar tudinho. Agora vamos para o centro de Londres, acho que eu sou tão lindo, vou-vos mostrar, também até com poucos espaços, mas é isso. Malta, tive a minha primeira interação com inglês. Al menos, eles vão dizer um bom dia. Me engano. Não, não, não. Uau! Uau! Malta, estou no comboio! Para Londres. Para Londres. Minha tia está a dizer. Isto tem uma mozinha, estão a ver? Vamos ver. Não é como em Portugal. Andam muito rápido e abanam por todo lado. Quer dizer, anda rápido, mas não abanam por todo lado. Coitada. Ficamos aqui a uma estação e agora temos de acompanhar outro comboio para Londres. Temos aqui um... Confusão, não se percebem nada. Para isto, só bicicletas aqui na estação. Olhem um metro, que giro. Metro. A minha tia veio com um casaco de papagaio e ele entrou-me o casaco. Está todo verde. Todo verde. Estás rindo? Não é diabo. Não, não. Estão bem exemplos. Música 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 E tu faz uma Zul O que é isso? Eu estou a comer um meia aqui, um pratequinha, um pratequinha, um pratequinha, um pratequinha. Ah, nem que giro malta, como é que isso se chama, Ivo? Pratequinha! Pratequinha! Não, não, não! Não, não! Isso, você nunca está. Isto é bem grande, estou a perceber. Ok, agora estamos em Buckingham Place, acho fofo. Agora vamos ali ao fundo, que é a palacha da rainha. Ai malta que fofo. Não sei se vai olhar para você. Não posso caminhar. Não posso caminhar para Mariana, para. Eu tenho medo. Aqui é o palácio. É ali aqui. Que ser. Olha aqui o castelo. É um palácio neste caso. Deixa eu ver. E eles ali. Vocês estão a ver? Olha aqui. O Big Ben é tão grande. É mesmo assim. Está a chover. Não podemos ver mais nada. 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 O que estava atrás dela. Tinha um carro de bebê. Tipo, pegaram no carro de bebê. E calcou a senhora. Tipo, para salvar os filhos. E nós podemos assistir. Porque a senhora está a ferrar. Juro. Na estação. Paddington. E é muito bonita. Estão a ver? Ela é enorme. Temos um convóio. Para a Oxfords. Entendimento. Temos um convóio. Temos um convóio. Para o Oxfords. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá 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 Bom dia Bom dia Malta, estão a ver? Isto é tudo muito giro Eu adoro estas luzinhas Quer dizer, não está a luz, mas... Tudo bem Malta, eu sofro bullying Vamos entrar Eu sofro bullying porque a minha tia gosta comigo A viagem inteira, estás-te a rir? Malta, entramos dentro do restaurante Isto chama-se... Zizi 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 Vamos tomar isso Tem... Depois do ventilo Olhem só esta pizza Ela é enorme É de pizza campanha Tem várias coisinhas Malta, acabamos de almoçar Olha como temos ela igual a tua Quer dizer, acho que não é igual a tua Acabamos agora de almoçar Malta Comemos tanto Estava muito bom, não está a tia? Muito bom Não Adelio até estou a falar Malta, eu fui colocar o iluminador da Rihanna Eu lembrei isto de olhar Mas está provado Gostei Malta, estes taxis aqui São taxis da rainha Mais uma marinha, mais uma voltinha Vamos entrar outra vez no autocarro Estamos no terceiro carro Nós passamos a vida em autocarros Comboios, metros, e isto é muito engraçado E é que todos os autocarros têm dois andares Estão a perceber mal Quase todos lá Mas todos que nos apanhamos têm dois andares E isto é uma medida assim E vê-se tudo E nós íamos só para a frente A ver tudo Porque é lindo É lindo e está a chover Venhamos um taxi Isto é tipo um Befish Hello Hello Malta, estamos aqui numa loja Com várias roupas Isto é mais de desporto Olhem que cheiro Estou apaixona por tudo Olhem que fixe Isto deve ser mais pesado É pesado Isto deve ser mais... Mesmo assim é pesado também Hoje é dia 1 de janeiro É verdade que estamos em 2023 Quero vos desejar desde já Um ótimo 2023 Que venha com muita saúde Muitas conquistas Que vocês consigam concretizar Muitos vossos sonhos E... E eu gosto muito de vocês Não gravei muito nos outros dias Porque estavam aqui doentinhos Então vamos sair hoje dia 1 E eu vou lhes mostrar Espero que vocês tenham gostado Eu não tenho gravado assim muito É assim não se desculpa malta mas... É sim a vida Eu gosto muito de vocês Mas... E agora vamos sair Olha eu Parece uma botoneira Com casaco E tu gravar aqui Olá malta Vamos agora de almoçar Estou aqui a beber Um suminho de masquer É bem bom Muito bom mesmo Temos aqui uma poltrona Como eu mereço À espera que eu experimentem as coisas Agora vou a uma loja Para comprar lembrancinhas Para os meus meninos Comprei outras coisinhas fofinhas de Londres E outra vez a gente tem uma biblioteca A gente tem um tiro Como é que está o tempo? O tempo está tipo branco Mas está a ficar tipo um branco escuro, vamos ver Está a ficar um tempo assim, parece que vai novar O meu primo diz que isto é tempo de vai novar E então nós agora estamos aqui a passear E está tipo frio, tem ar de teste Estou a perceber de vento Mas pronto, estou a chamar É quer dizer, eu não posso rodar com eles Porque eles só falam, falam, falam E depois não ficam no meu vídeo longo Pois pronto Nós estamos aí para casa E este é o nosso último dia aqui em Londres Que amanhecer vamos para casa Queria deixar claro que Londres é muito tiro E estamos aqui em Oxford Também é muito tiro Bom dia, malta, hoje é dia de 2 de Janeiro E nós vamos agora para o aeroporto É para isto também, de noite São 6, quase 7 horas, 7 da manhã E já está boa noite, ainda está de noite neste caso E agora vamos apanhar um autocarro Para depois apanhar outro outro carro E vamos ter duas horas de viagem E depois vamos ao aeroporto Não só é só às 12h55 Por isso ainda temos muito que esperar Temos aqui comida para depois comer Porque o autocarro anda muito rápido E eu fico mal disposta Beijocas E aí Malta, eu estou aqui no centro de Oxford E vamos para o aeroporto 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 Eu tive que sair daquilo a sempre Ali Porque o segredo Vou ajudar-me tudo para trás Malta, chegamos ao aeroporto Eu queria colocar o meu copo Mas isto está a cair Chegamos ao aeroporto Chegamos ao aeroporto de Londres London, Wilton Ai Já estamos dentro do aeroporto Agora vamos para a parte da segurança Vamos passar tudito E está muita gente Mesmo muito Meu Deus Está cheio Por aí Umas batatas de bacon Um gatinho a experimentar E elas são muito boas Vamos lá Para Portugal Diz salto e a Londres Bye London Até a próxima Tchau Tchau